vou gravar um vídeo aqui de um boné da tommy tem o símbolo da tommy aqui em alto relevo na lateral e é o seguinte esse boné aqui é um boné com a cor amarelo é amarelo com amarelo escuro com a aba sanduíche é uma aba com aquela aba tripla né que tem três camadas tem camadas em cima de tecido outra camada embaixo e outra camada no meio que dividindo as duas camadas certo é a famosa aba com a sanduíche e é o seguinte esse boné aqui é um boné esporte tamanho único com a aba normal curva esporte com a tamanho único com feixe de regulagem de fivela certo tamanho único para 12 adolescentes na largura na circunferência é um boné muito bonito e é o seguinte mais um detalhe importante que eu estou gravando esse vídeo aqui mostrando esse boné mas eu não vendo aqui boneco na internet tá não vendo muito boné na internet só mostra os bonés aqui que eu compro inclusive a maioria desses bonés são do meu próprio uso inclusive eu estou gravando porque tem muitos amigos na nas ruas que pedem para mim gravar gosto de assistir os vídeos de boné certo aqui no meu canal e caso você esteja assistindo e não se inscrever no canal e queira se inscrever se inscreva que é de graça não paga nada eu agradeço a vocês estão se inscrevendo muito obrigado e fui